O Bahia está à procura de um camisa 9. Internamente, os dirigentes do Tricolor Baiano querem contar com 9 experientes de renome que possam impor seu respeito, sua história perante as defesas adversárias. Entretanto, esse jogador aqui, Rodrigo Muniz, de uma qualidade ímpar, um jogador com faro de gol, cabeceia muito bem, tem a finalização apurada e no Flamengo ele bancou o Pedro, esse cara aqui bancou o Pedro. Tem apenas 22 anos e custa a bagatela de 5 milhões de euros. Rodrigo Muniz seria uma peça-chave para o ataque do Bahia em 2024. Muniz, Bahia, gol. Tudo a ver.